Música Olá, viva então! Muito, muito bom dia! Cá estamos em direto, precisamente, do Passei Alegres, Póvoa de Varzim, para acompanharmos esta nossa emissão, que vai ser dedicada aos 8 anos da Escola Prática de Serviços na Póvoa de Varzim. São 8 anos do Novo Quartel e 100 anos de presença militar na Póvoa de Varzim. Como sempre, a equipa completa para vos acompanhar. Temos também ali a Diana Coelho e ainda o António. Olá, viva, bom dia! Começando pelo António. Bom dia, António! Bom dia, Rui, bom dia, Diana, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Mais uma nova manhã e, como bem sendo habitual nestas novas manhãs de verão, sempre no exterior ou sempre que possível no exterior, para levarmos até si o que de mais relevante se passa nos nossos concelhos. Portanto, contámos com a sua companhia até ao fim desta nova manhã. É verdade. Diana, aqui bem em frente à praia e com centenas e centenas de militares que hoje vão desfilar, não é? É verdade. Estamos aqui no Grande Hotel. E temos que agradecer ao Grande Hotel toda a simpatia. Temos que agradecer ao Grande Hotel. E também, para além dos militares, vemos aqui mais algumas coisas, tais como aqueles senhores que estão ali, daqui a bocado podemos ver, que vão estando, creio que seja de algum lar ou assim, não é, Rui? Provavelmente. São pessoas que são convidadas também para... Temos um lar de idosos, creio eu, também ali de uma creche. Enfim, vamos ter a oportunidade de ver muitas imagens e de acompanhar este programa em direto. Vamos ser também acompanhados por um convidado especial que vai dizer um pouco daquilo que se vai passar também aqui no nosso programa. E isto é uma coisa que se vai passar, António, durante o verão. É sem dúvida o facto de estarmos por aqui, digamos, a fazer programa no Conselho da Palma de Varzim, do Vila do Conde, de Esposente. É verdade que sim. Levarmos até todos aqueles que nos acompanham as magníficas imagens que os nossos conselhos desfrutam e por isso mesmo é muito importante este trabalho que nós vimos desenvolvendo. para quê? Para levar não só os eventos e todas as iniciativas ou as iniciativas mais importantes que se possam ver aqui nos nossos conselhos. Por isso mesmo, hoje estamos aqui na Póvoa, amanhã estarámos noutro local, na sexta-feira noutro, mas, portanto, disso iremos falar mais lá à frente. Para quê? Para que todos aqueles que eventualmente queiram também que a nossa presença se faça no seu local, na sua freguesia, na sua... enfim, na área que achar por bem divulgar, nos contactos, seja a Norte Litoral TV, seja a Esposente Serviços TV, para isso é fácil, no próprio canal, seja da Norte Litoral, seja da Esposente Serviços, é no final, no fundo da página, encontra lá o e-mail e contacto-nos e teremos todo o prazer em... desde que nos sejam criadas as condições, nunca é demais dizê-lo, desde que nos sejam criadas as condições, hoje não é que sejam nada transcendentes, mas teremos todo o gosto em divulgar e por isso estamos aqui na Póvoa, nesta magnífica avenida também, que tem aqui a Póvoa do Arzim, a praia já com muitas barracas, apesar que estamos hoje com um ligeiro vento, não é que seja muito desagradável, mas um pouco, mas um dia muito bom em termos de temperatura, aliás, as temperaturas hoje a máxima está prevista uma pequena subida, por isso vamos aguardar e vamos esperar que você que está desse lado goste daquilo que iremos aqui apresentar neste aniversário da Escola Prática de Serviços, sediada na Póvoa do Arzim, e é como o Rui diz, há 100 anos que estão aqui localizados e há 8 anos com esta Escola Prática, Rui. É verdade, e curiosamente também estamos a assinalar os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, começou em 1914, estamos em 2014, são 100 anos também da Primeira Guerra Mundial, aliás, hoje vai ser mesmo editado um livro que fala exatamente dos 100 anos da presença militar na Póvoa do Arzim, fala dos 18 anos deste novo quartel, e vamos ter algumas situações aqui que vamos acompanhar em direto. Nomeadamente, vamos ter a oportunidade de ver o que se vai passar aqui com estas cerimónias militares, nesta altura está-se a ensaiar o hino nacional, nós conseguimos ouvir ao longe, mas será também importante referir que a Escola Prática de Serviços surgiu a 1 de julho de 2006, o tal novo quartel, a relação dos comandos e unidades de estabelecimentos e demais órgãos que correspondem à organização prevista na lei orgânica do Exército, estão assim com esta Escola Prática dos Serviços, que surgiu então a 1 de julho de 2006, fez muito recentemente os 8 anos, e é isso que nós estamos precisamente aqui a comemorar. Entretanto, deixem-me dizer-vos que estamos com esta paisagem também fantástica, reparem, Porto de Pesca, o caixo norte à nossa frente, ali a estátua de Fernando Pessoa, e vamos sendo aqui, precisamente do grande hotel, onde estamos simpaticamente instalados, temos que agradecer a forma simpática como estamos então a ser recebidos aqui no grande hotel. Estão a ver também já a tribuna que tem todas as pessoas que estão ali sentadas para assistir à parada militar, e entretanto vamos ver precisamente alguns dos soldados que estão nesta altura a marchar em direção aqui a esta zona, esta zona onde vão ficar formados. É isso que nós estamos a ver nesta altura. A Escola Prática do Serviço Militar, de Transportes, Administração Militar, Batalhão de Adidos e Batalhão de Administração Militar, são precisamente as forças que nós temos precisamente no quartel do povo de Varzim, e vamos vendo estas imagens em direto da formatura de todos os soldados que nesta altura se vão formando precisamente de frente para nós. Esta é a nossa emissão direta, estamos a acompanhar estas cerimónias aqui no Passeio Electro, Póvoa de Varzim, bem juntinho ao mar, cerimónias então dos 100 anos de presença militares na Póvoa de Varzim, e oito anos de novo quartel, a Escola Prática de Serviços. É sem dúvida uma emissão que vamos acompanhar, daqui a pouco também com um convidado muito, muito especial. Entretanto, eu poderia acrescentar que a Escola Prática de Serviços tem como encargo operacional uma companhia de reabastecimento e serviços, que faz parte das forças de apoio geral da componente operacional, do comando e componente terrestre, conforme o estabelecido pelo Sistema de Forças Nacional, componente operacional, definido em outubro de 2004. Entretanto, temos aqui já os soldados formados, entretanto a banda do Exército, que atua, diga-se, hoje à noite no Garrete, vai também começar a surgir aqui nos Nossas Grandes. Eles aí estão já a marchar. Então, vamos lá. Agora, está a banda do Exército, nesta altura, em formatura, e caminhando ali em direção ao ponto de pesca da pavoa do Forzinho, onde vão formar-se. Daqui a pouco vamos ter também uma parada militar. António, tu que estiveste na tropa, é uma coisa que, se calhar, fizeste muitas coisas destas ou parecidas, não sei, digo ou. Sem dúvida nenhuma que sim, e pelo menos no início da recruta, isto é o dia-a-dia, a hora-a-hora, o minuto-a-minuto, a aprendizagem da Ordem Unida. Deixa que te diga que, ou algo que me beneficiou muito em termos da Ordem Unida, porque na altura estava nos bombeiros, e então nós também tínhamos Ordem Unida nos bombeiros, então facilitou muito, porque vi na altura muitos colegas com dificuldades em sincronia da marcha. Mas, como o tempo todo se resolvia, e por isso mesmo as paradas militares são sempre muito agradáveis de ver, por vezes menos agradáveis para quem está a participar, porque são, não são minutos, por vezes são horas ali imobilizados, e que se estiver muito calor e muito sol, é muito complicado de estar na parada. Hoje, penso que aqui, apesar de estar sol, mas com esta ligeira brisa, não está muito desagradável para assistirmos, e para os que estão a participar, neste caso os militares, estarem perfeitamente à vontade nesta parada que iremos ver. É isso mesmo, estamos precisamente a ver isso mesmo, os soldados formados à nossa frente, depois ali no Porto de Pesca temos outro poltão, digamos assim, também ali formado, e daqui a nada, dez e meia da manhã, vamos ter também a chegada das individualidades, que vão estar por ali embaixo, precisamente para os discursos, e para, digamos que, a parada militar que por aqui vai acontecer. Continuamos com esta paisagem, os soldados formados, aqui bem juntinho ao Porto de Pesca da Póvoa de Varzim. Emissão em Direto Norte, Litoral TV. Estamos aqui, já agora, a agradecer-vos ao Grande Hotel da Póvoa de Varzim, que nos recebe nesta varanda em que estamos localizados, e vejam só, nesta varanda, a paisagem fantástica que temos. É esta, portanto, aconselhamos vivamente o Grande Hotel da Póvoa de Varzim, se estiver fora, quiser cá passar uns dias, na cidade da Póvoa, nesta zona, a ex-Costa Verde, já sabe que deverá, então, procurar o Grande Hotel da Póvoa de Varzim. Continuamos com imagens, nesta nossa emissão, em Direto. Já agora, a referir toda a equipa da Norte Litoral TV, para além do próprio do António Ferreira e da Diana Coelho, temos também que referir que estamos aqui com o Miguel Nova e ainda a Helena Alves, no apoio sempre muito importante a todos aqueles que, toda esta equipa da Norte Litoral TV, que vai estando a fazer este programa. Já agora, lembrar que a Póvoa de Varzim está com bandeira azul, e bandeira da mobilidade, e bandeira da Praia do Ouro, é também importante referir precisamente isso, nestas praias da Póvoa, em que no passado dia 1 de junho, foi precisamente o dia da bandeira azul, e foram amesteadas as bandeiras nas praias da Póvoa de Varzim. Agora, cá estamos a ver, então, nem de propósito, as bandeiras da Póvoa de Varzim, bandeira azul, a bandeira de ouro, e a mobilidade também que as praias da Póvoa de Varzim vão apresentando. Continuamos à espera, então, que cheguem, entretanto, as individualidades. Entretanto, já estamos a ver o Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, lá em baixo, que vai chegando. É essas imagens que nós vamos ver daqui a pouco. Ora, aí está. Entretanto, já entrou para a tribuna o Presidente da Câmara. É precisamente essa tribuna que nós estamos a ver. E o Seco do Maio, que está aqui de costas, para nós, olhando o mar, é também um dos ex-libris da cidade da Póvoa de Varzim. Ali está à nossa frente, Seco do Maio, visto deste ângulo, que não é muito comum dos povos verem, precisamente, o Seco do Maio, assim, cá do alto, de costas, olhando o mar. Muita gente que já se vai arreglomando aqui também. Vemos agora, então, os convidados que vão chegando, e que se encaminham, precisamente, para a tribuna de honra, o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, a cumprimentar-se, precisamente, os convidados. O Comandante da Escola Prática de Serviços. O Presidente da Assembleia Municipal, Afonso Pinhão Ferreira. Estamos a acompanhar estas imagens em direto. Passei alegre, Póvoa de Varzim, junto à Avenida dos Banhos. Entretanto, mais convidados vão chegando, mais gente que vai ocupar, precisamente, a tribuna. Marta Litoral TV, Espósito de Serviços TV. Nova manhã, cá estamos, então, em direto, também, lembrando que nos podem acompanhar na internet, www.martelitoral.tv, mas também, Espósito de Serviços. António, podes fazer referência, precisamente, à Espósito de Serviços, ao site, e ainda à MEO. Espósito de Serviços, como já muitos sabem, é o www.espósitoserviços.tv.com. Na MEO, já sabe o que é que tem que fazer. Carregar no botão verde do comando, e depois, marcar 680, 650, fazer ok, e está sintonizado na Espósito de Serviços TV, canal da MEO. É sempre importante que você nos acompanhe, porque, também, é para isso que nós, todos os dias, trabalhamos para levar até si o que de mais relevante se passa nos nossos conselhos. No caso da Espósito de Serviços TV, se quiser colaborar, não tem qualquer tipo de problema para quem o fizer, mas, se no nosso canal, na Espósito de Serviços TV, no meio das notícias, aparece lá uma informação, um quadradinho, com uma informação, e se quiser colaborar com a Espósito de Serviços TV, pois bem, é só fazer um clique nesse quadradozinho, e a Espósito de Serviços TV tem interesse nesse clique que você está a fazer e a realizar. Por isso, desde já, para aqueles que quiserem colaborar connosco e ajudar a Espósito de Serviços TV, neste caso, é só fazer esse clique, e desde já agradecemos. Continuamos aqui na Póvoa, como a Rui de Bem falando, numa parada militar, com, entretanto, o público a aproximar-se cada vez mais da avenida, quando sentimos que, muito em breve, terão início a estas cerimónias, pois os convidados esses estão a posicionar-se no seu local, e, por isso, o horário, em princípio, será para ser cumprido. A praia é essa, apesar de ter já clientes, clientes, não são muitos, como eu disse, o dia está realmente agradável, mas ainda não tem aquela temperatura, ou pelo menos este vento, que é característico aqui desta Zona Norte, a marcar a sua presença, e que, por isso, ajuda, principalmente, para aqueles que, muito calor, não se torna muito agradável. Mas não fico triste, porque a partir da próxima semana, ou do final de semana, as temperaturas vão subir, substancialmente, e, por isso mesmo, vai poder, para aqueles que gostam do calor, porque há quem não gosta do calor, vão poder, então, deslocar-se até às maravilhosas praias, no caso de Vila de Contes, Pozende, e Póvoa, do Varzim. Continuamos, a aguardar, o início desta parada, é a nova manhã, da Exposente Serviço TV, da Norte Litoral TV, mais uma vez em direto, e no exterior, para levar até si, realizações, importantes, pelo menos, de interesse geral, e para que você, que está em casa, que está fora do país, possa, assim, sentir-se mais perto, e sentir-se, a acompanhar, aquilo que se passa, cá, nos nossos, nos nossos conselhos. Rui, não sei se, se entretanto, queres dizer mais alguma coisa, há algo que também é importante, há pouco referi-te, em relação aos idosos, que podão estar ali nas bancadas, não só idosos, também crianças, muitas crianças, que, nesta altura do ano, vão até à praia, não só aqui, nós quando vínhamos em direção à Póvoa, vimos muitos autocarros, dirigirem-se, fosse para a praia de Esposenda, de Ofir, e até de Apulia, portanto, os infantários e as escolas, aproveitarem, este princípio, que o mês de Agosto, como é habitual, para levarem, as crianças e jovens, até, à praia, antes que, chegue, o boom, passa a expressão, do verão, daqueles que, das férias, principalmente o mês de Agosto, que era muito complicado, fazer aquilo que eles hoje, têm esta possibilidade, que tem a praia, praticamente, por conta deles. É verdade, e temos, temos uma praia fantástica, aqui à nossa frente, em Gerovento, está a Bandeira Amarela, podemos dizer, já fica já essa informação, a Bandeira Amarela, em todo o percurso, da praia, da Póvoa, de Valzins, estamos a ver imagens, agora, do Porto de Pesca, ali ao fundo, também, a Igreja de Seguros Navegantes, podem ver, muito facilmente, aqui deste lado, o casino, mais do lado esquerdo, enfim, imagens que estamos a acompanhar. Nesta altura, os soldados, que estão todos formados, e que a Helena, também, vai mostrando, e temos, uma panorâmica, então, de certa forma, deste, deste Largo do Passeio Alegre, ex-Jardim do Passeio Alegre, de Jardim, já tem muito pouco, mas, é, realmente, Largo do Passeio Alegre, aqui, na Póvoa do Vazim, que estamos a ver, em direto, nesta altura, e, nesta altura, também, alguns elementos, dos infantários, que vão atravessando, vão chegando, vão se posicionando, também, para que possam estar, nesta praia, na Póvoa do Vazim, enfim, é, realmente, um dia, muito especial, voltamos a lembrar, que estamos, a acompanhar, os 100 anos, de presença, militar, na Póvoa do Vazim, os 8 anos, do Novo Quartel, da Escola Prática, de Serviços, e, de certa forma, também, os 100 anos, que se assinalam, precisamente, agora, em 2014, é o primeiro centenário, da Primeira Guerra Mundial, portanto, muitas, comemorações, para assinalarmos, neste dia, que, já agora, falar da Escola Prática, de Serviços, a todos os nossos, espectadores, que tem permissão, precisamente, ministrar, tirocínios, estágios, e cursos de formação e qualificação, nas áreas de reabastecimento, transportes, manutenção, saúde, serviço de campanha, finanças públicas e pessoal, e secretariado, para a formação de oficiais, sargentos e praças do Exército, a Escola Prática, de Serviços, instalada aqui no Póvoa do Vazim, garante o aprontamento, da Companhia de Reabastecimento, e serviços das Forças, de Apoio Geral. Esta Escola Prática, de Serviços, que também tem, então, como possibilidade, precisamente, o poder, ministrar formação no sério do Exército, de acordo com as diretivas do Comando, de Instrução e Doutrina, bem como a outros membros de entidades militares e civis, ligadas à defesa nacional e à proteção civil, pois, claro, no âmbito de eventuais protocolos, que venham a ser estabelecidos. Há também uma componente de apoio à Força Aérea, foi atribuída a responsabilidade de apoio à área, também da Escola Prática de Serviços, constituída ainda pelos concelhos de Vila do Conde, Póvoa do Vazim, Esposente, Barcelos, Vila Nova do Famalicão, e também Viana do Castelo. Portanto, estão a ver que, realmente, a Escola Prática de Serviços tem uma função muito útil, também, no que diz respeito, então, a toda esta área, compreendida no Nordeste Peninsular, digamos assim. Estamos à espera que, a qualquer momento, comecem as cerimónias, aqui, precisamente, no Largo do Passeio Alegre, nesta altura, voltamos a lembrar que, está marcado para as 10h30 da manhã, o início destas cerimónias, e nós vamos acompanhar, assim, em direto. Já agora, faz uma referência ao canal da Mel, da Norte Litoral TV, não tive ainda a ocasião de dizer, mas agora posso aproveitar aqui, a Diana, a dizer-nos, precisamente, como é que pode ver a Norte Litoral, através da Mel. Olha, podemos ver a Norte Litoral, através da Mel, através do canal 182515, já sabe que é só carregar na tecla verde, marcar 182515, e, muito importante, também o OK, e lá estamos nós, em direto, e também nos pode acompanhar, em www.nortelitoral.tv. Ora, aí está, em relação às pós-litoral, de serviços, também já foi referido, 680 a 650, na sua Norte Litoral TV, e agora parece que vão começar, as cerimónias, estamos a ouvir, o Curnatim, ali, daquele lado. e aí, o Curnatim, o Curnatim, o Curnatim, o Curnatim, Obrigado por assistir Estes estudos instalados No Norte Litoral TVE Estamos a ouvir A banda do exército ao fundo No Norte Litoral TVE A banda do exército ao fundo No Norte Litoral TVE 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 Norte Litoral TVE Vamos ter também o lançamento No Norte Litoral TVE Norte Litoral TVE No Norte Litoral TVE E para acarinhar No Norte Litoral TVE No Norte Litoral TVE No Norte Litoral TVE Norte Litoral TVE No Norte Litoral TVE 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 Norte Litoral TVE